Com relação aos animais abandonados no Brasil, é importante nós sabermos que hoje nós temos mais de 30 milhões de animais abandonados no país, segundo dados da própria Organização Mundial de Saúde. Então eu só vejo essa solução do abandono no Brasil com um grande programa de castração, investimento de milhões de dólares, junto com um grande programa de educação. Educação nas escolas, conscientizando o cidadão de amanhã para que ele tenha amor e respeito aos animais, e também conscientização para os adultos, nos clubes de serviço, nos clubes sociais, nas comunidades, nas associações de moradores. A situação no Brasil é muito grave. É um país que vai sair pós-pandemia sem grandes recursos, a iniciativa privada pouco vai poder ajudar, porque também está comprometida com a pandemia, e nós temos mais de 30 milhões de animais abandonados, como eu falei. Então eu vejo a situação do Brasil hoje no que se refere a animais abandonados, hoje, no presente momento, é insolúvel. Só existe a saída com um grande programa de educação e milhões de reais investidos ao mesmo tempo num grande programa de castração. Enquanto a gente tiver essa castração que a gente tem hoje no pinga-gota, devagarinho, pouco vai conseguir fazer. Eu não vejo a médio prazo um resultado positivo no que se refere a diminuição de abandono de animais no Brasil.